E prisão perpétua para político corrupto nesse país, que corrupção for tratada como crime hediondo, que mortes como essas, assassinatos no trânsito como esse, o sujeito pegar a pena prisão perpétua, resolve o problema. Não sou particularmente favorável à pena de morte, como alguns comentam por aí. Sou cristão e a minha religião e a minha concepção de vida não me permite pensar dessa forma, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Penso dessa forma, mas respeito quem pensa diferente. Agora, para elementos como esse, 100 anos de cadeia, no mínimo, resolveria o problema de tantos outros que pegam seus veículos e vão para a rua. Encher a cara, essa lei seca não funciona. Você já viu alguém que foi preso com a lei seca ficar 10 anos na cadeia? Você já ouviu dizer que alguém preso pela lei seca foi condenado a 10 anos de cadeia? Paga fiança, entra com ação, advogado, no outro dia está no olho da rua. Quem perde a vida é quem perde seu patrimônio. Agora ficam esses malucos aí. Iguais a esse, o Brasil está assim, ó. Postos de gasolina virando boate ambulante nesse país está assim, ó. Onde os postos de gasolina, durante o dia, vendem gasolina. À noite é boate, é balada, é reggae. Precisa mudar isso no Brasil, viu? Ou muda, ou nós vamos continuar vendo esses assassinatos em séries por esses malucos que usam esses carros como armas. Olha, 200 mil pessoas vão morrer esse ano no Brasil por conta de cigarro. Se você é fumante, você pode estar entre essa estatística. Eu não quero fazer pânico, mas é uma realidade. São mais de 2 mil produtos químicos e toxinas dentro de um pequeno pedaço de cigarro que você bota na boca. Entre eles, o amoníaco, o DDT que é usado aí para matar bicho, barato, inseto. Esse DDT que é utilizado aí nas lavouras para matar aí como inseticita as pragas da lavoura. Entre outros, butano que é esse gás indolor que você não consegue ver, nem cheirar, não é? Enfim, tudo isso está no cigarro e você com a sua baforada. Se você se matasse sozinho, tudo bem, mas o pior é que você vai levar 700 mil pessoas no mundo. Eu estou me dirigindo a quem fuma. Hoje a história é a seguinte, vão morrer, segundo o Ministério da Saúde, vocês vão conferir agora a estatística. Eu vou mostrar, o Max vai mostrar para a gente a matéria completa com a estatística no Brasil. Mas eu quero lhe adiantar que hoje é o dia mundial de combate ao tabagismo, ao fumo. Por mais que se coloque na carteira de cigarras imagens deprimentes dessas pessoas nos leitos de hospitais com câncer, com efisema pulmonar, com taquicardia, com parada cardíaca e coisa que o vale, com aneurisma cerebral, tudo isso é provocado pelo cigarro. Agora, por mais que se faça prevalecer o bom senso nas imagens, no controle da mídia em relação ao cigarro, as pessoas continuam fumando porque dizem que é prazeroso, é relaxante, acalma, mas o mal fica no seu organismo. O que é pior, você em casa, no local de trabalho, está transferindo esse mal para quem não fuma, que é o chamado fumante passivo. Vão morrer este ano no mundo 6 milhões de pessoas e destas 700 mil são fumantes passivos, que não compram cigarro, que não acendem cigarro, mas fuma do lado de quem está fumando. E aqui no Brasil, 200 mil pessoas morrem este ano por conta do cigarro. Solta a imagem aí, Max. A estimativa é que existam cerca de 1 bilhão 250 milhões de fumantes no mundo. Mais de 30 milhões são brasileiros. E de acordo com o Instituto do Câncer, a cada ano, 200 mil pessoas morrem precocemente devido às doenças causadas pelo tabagismo. O cigarro é responsável por 30% das mortes por câncer, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doenças coronarianas e 25% das mortes por doença cerebrovascular. As doenças atingem também os fumantes passivos, aqueles que inalam a fumaça de cigarro produzida por outra pessoa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 2 bilhões de fumantes passivos no mundo. Destes, 700 milhões seriam crianças. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo e mata 50 mil pessoas por ano. Fumar hoje em dia saiu de moda. É caretice fumar. As mulheres estão resistindo mais em deixar o cigarro do que os homens. Isso é uma pesquisa do Ministério aí que aponta, viu? Que os homens estão deixando mais. Pulou de 17,5 para 15, 16 em relação à sua queda. As mulheres continuam resistindo a deixar o cigarro. Antigamente, alguns fumavam por glamour, não é? Era bonito, acendeu um cigarro numa festa, mostrava o lado glamouroso, status, mas o seu pulmão que o diga. Deixe de fumar, está na hora, hein? Já fumou demais. Bahia e Vitória se preparam para compromissos neste final de semana. O Bahia pela Série A Elite e o Vitória pela Segundona. O Bahia joga contra o Grêmio e já se preparou, já está se preparando. Os preparativos para os jogos. O Bahia, você vai conferir, treinou pesado para enfrentar o time do Renato Gaúcho. Vamos aí às imagens do Bahia no treinamento e a gente volta para falar de Vitória já. O Bahia começou nesta terça-feira no Fazendão os treinos visando a partida do domingo contra o Grêmio no Estádio Olímpico em Porto Alegre pela terceira rodada do Brasileirão. Os jogadores que atuaram contra o Flamengo ficaram na sala de musculação, enquanto os reservas fizeram treino físico e dois toques com bola numa parte do campo do Fazendão. O lateral direito, Jean Carlos, fez musculação. Ele ficou de fora dos jogos anteriores com dores no joelho, mas vive a expectativa de voltar ao time contra o Tricolor Gaúcho. Eu vim sentindo uma dor no joelho, não tem nada a ver com a cirurgia. Foi atrás do joelho e me estava incomodando de treinar e de poder jogar. Então, preferi ficar fora desses jogos aí e voltar bem. Hoje, pude treinar um treino físico aí e à tarde participar do treino com bola e ver se eu estou bem mesmo para poder ajudar aí. Já o zagueiro Dani Moraes, formado nas divisões de base do Internacional, pode ganhar uma chance de enfrentar seu antigo maior rival. O titular Tiago, que é do Grêmio, não pode, por contrato, enfrentar o ex-clube. Tenho um gostinho especial, sim, por estar voltando à minha cidade, mas se tratando do Grêmio, é um adversário que eu tive por muitos anos e continua, né, acho que sendo adversário no Campeonato Brasileiro, mas para mim é um adversário muito mais próximo. O meia Ricardinho já está integrado ao elenco e treinou normalmente no campo. Ele pode ser relacionado para a partida. Já Carlos Alberto ficou na sala de musculação fazendo condicionamento físico e não terá condições de jogo em Porto Alegre. Para reparar o tamanho do Carlos Alberto, não está gordo, rapaz. Aí vai ter que entrar em forma, viu? Ele mesmo sabe da condição física dele. Vontade, ele deve estar morrendo de vontade, né, de fazer gols para dar volta por cima. Mas você viu o tamanho que está o jogador Carlos Alberto? O Ricardinho está mais ou menos, viu? Olha, o Vitória se prepara também para o compromisso contra o Guarani. O Vitória vendiu a derrota contra o Icasa lá em Juazeiro do Norte neste último final de semana por 3x1. O Vitória perdeu o jogo e precisa melhorar ainda mais sua condição. Venceu a primeira partida, caiu a seis pontos e enfrenta o Guarani. Vamos acompanhar como foi o treinamento dos preparativos do Vitória. Depois da derrota de 3x1 para o Icasa, o Vitória começou a preparação para o jogo contra o Guarani nesta sexta-feira, no Barradão, às 9 da noite. Os jogadores treinaram na academia e participaram de uma atividade física coordenada pelo preparador Ednilson Sina. A novidade foi o retorno do zagueiro Alisson. Pela primeira vez depois da morte do pai, o jogador treinou com o grupo, mas ainda não sabe se terá condição de enfrentar o bugre. É cedo falar, se sexta-feira eu vou estar à disposição, eu espero ao decorrer da semana como é que o meu corpo vai se comportar, né? Vou trabalhar forte para que eu possa estar à disposição. Mas é muito cedo eu falar sobre isso ainda. Nino Paraíba e Douglas ficaram no departamento médico. O lateral fez fisioterapia. Já o goleiro levou uma pancada no nariz no jogo contra o Icasa e passou por uma tomografia para saber a gravidade da lesão. Caso seja confirmada a suspeita de fratura, ele vai desfalcar o time na partida desta sexta, válida pela terceira rodada da Série B. Com isso, o goleiro Fernando pode estrear com a camisa rubro-negra diante do Guarani. Me preparei bastante até quando fui para vir para o Vitória, na expectativa de logo começar jogando. Não tive a oportunidade de estrear logo nesse jogo. O Douglas jogou esses dois jogos, jogou bem. Agora tenho a oportunidade de sexta-feira. Só mostrar o que eu venho fazendo nos últimos anos para poder passar confiança a todos. E quem sabe aí o Vitória dar uma arrancada aí para poder começar a somar pontos, para poder logo se manter entre os quatro até o final da competição. Dezoito horas e vinte e quatro minutos. Assim a gente encerra a edição de hoje do programa Cidadão do Povo. Quero agradecer a você pelo carinho pela audiência. Você continua ligado aqui no seu canal Web TV pela BahiaFoco.tv, a sua TV pela internet. O programa Cidadão do Povo voltará amanhã a partir das dezessete horas. Fique ligado, é a sua cidade na palma de sua mão. Um abraço, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho